Guarda esse número, 1714.88, ali batendo quase 40 mil dólares, um pouco mais de 200 mil reais aí, 39 mil dolinha, conta live né fi, porque Marcelo é cabuloso né, conta live, porque Marcelo é sinistro. Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser uma grande aula sobre comportamental e algumas situações aqui com mercado em andamento, eu vou mostrar uma operação que eu fiz essa semana, vou compartilhar um pouco aqui da ordem que eu abri, e qual foi o comportamento que eu coloquei naquela ordem com o trade andando, isso vai ajudar muito pro teu operacional, porque depois desse vídeo, quando você for apertar o botão, você já sabe quais passos você deve seguir, só pelas dicas que eu vou passar aqui nesse vídeo, beleza? Fica acompanhando aí, já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, tem que se inscrever no canal, eu não vou falar mais que vocês não, então se inscreve nesse canal aí, e me segue também lá no Instagram, beleza? Aruba Marcelo Ferreira Fx. Bom, vou compartilhar minha tela com vocês aqui, que é o seguinte, essa ordem aqui foi uma operação que eu gravei essa semana, e vou compartilhar um pouco com vocês aqui. Bom, como vocês percebem aqui, né, pra quem tá chegando agora, tá assistindo o vídeo pela primeira vez, cara, volta os meus vídeos antigos, principalmente os vídeos que eu já coloquei aqui no canal de domingo, as lives que eu faço aqui no canal, entendeu? As lives de domingo, os vídeos longos do canal, assiste tudo, que você vai entender aqui um pouco de como eu utilizo essas linhas. Essa linha em azul aqui são marcações do semanal, tá? E as linhas em vermelho são marcações do gráfico M15, beleza? Aqui eu tô no gráfico M1, como vocês podem perceber, eu utilizei o próprio canal de M15 como referência no M1. Essa operação eu coloquei o stop no M15, o take no M15, vou explicar ele, e eu coloquei o 0x0 lá no M1. Então eu usei uma expansão do M1 pra posicionar pro 0x0 e deixar o trade rolando. Vamos ver essa operação aqui? Olha só, operação rolando, né? O mercado já começou a dar uma disparada. Basicamente eu já posso colocar no 0x0, tá vendo? O mercado já tá rompendo ali uma região, ó. Ele meio que já vai fechando pra cima, eu já posso aqui já trazer pro 0x0. O mercado tem que corrigir bastante aqui, né? Eu tenho os 50% aqui, ó, como suporte, né? Tá vendo? Então eu tô numa situação aqui que eu já posso travar no 0x0. Então automaticamente já coloquei o meu trade aqui no 0x0. A operação já deu uma disparada, tá vendo? Agora eu tô ganhando aqui 14, 13 mil dólares. Vou mostrar pra vocês um pouco de onde tá o meu alvo. O mercado fechando acima, ó, já tô travado no 0x0. O meu take agora tá em acima de 17,14. Depois eu vou abaixar ele pra baixo de 17,14. E vou mostrar pra vocês aqui um pouco do andamento dessa operação. Essa operação aqui não foi fácil não. 50 de lote. Qualquer peidozinho pra cima é 100 mil, 100 mil pra cima, 100 mil pra baixo. Então o mercado oscilou bastante aqui. E vamos ver o andamento desse trade. Aqui agora batendo mais ou menos 16 mil dólares, né? Gráfico M1 rolando, tá vendo? Batendo 25 mil dólares agora a operação. Ele andou um pouquinho aqui, tá vendo? Começou a andar um pouco. 28 mil dólares, começou a retrair. Meu take tá lá em cima, né? Foi caminhando, ele foi até rápido ali a medida do take. Depois que ele entrou... Isso aqui é o que eu chamo de trade fácil, né, cara? Tu executa a ordem, né? E o mercado nem voltou contra. Só um pouquinho ali e tal. E ele já meio que já foi aí a seu favor. E já tá chegando bem perto do take. Não é uma operação que voltou um pouquinho contra, que eu tive que segurar. Aqui, ó, é o gráfico M15. No gráfico M15... Deixa eu voltar aqui um pouquinho pra vocês verem, ó. Aqui é o gráfico M15. Tá vendo aqui, ó? Gráfico M15. Como vocês podem perceber, o preço poderia chegar ali no 17,19. Ele chegou no 17,19. Eu tava buscando um take aqui no meio do caminho, tá vendo? Se a gente for medir a expansão aqui, de um canal pra outro, meu take tava um pouquinho além ali dos 50%. Então era um takezinho ali já bem tranquilo, né? Tá batendo 22 mil dólares agora, aí dá a retraída. O segredo cara, geralmente, aqui, você tem que tá muito bem definido. O segredinho aqui, geralmente, é o seguinte. Você tem que tá bem resolvido. Senão você vai zerar essa p*** no meio do caminho e vai sair. Imagine você aqui numa sequência boa, esse trade aqui chegou a bater 30 mil dólares, ó. 30 mil dólares. Eu tô buscando aqui 40 mil. E, como vocês podem perceber, o mercado dá uma retração. Com essa mão, com esse lote, no chá USD, no ouro, porra, muita gente já teria zerado e tal. Então é importante você, aqui no meio do caminho, meio que tá ciente do que tá rolando. Preço tá pra cima ali da região de 50. Quando ele saiu daqui de baixo pra cima, por isso que eu comprei, ó. Essas linhas em azul do semanal, né? Pra quem quiser acompanhar, depois, pô, assiste minhas lives. Eu tô fazendo uma sequência de lives aqui no meu canal do YouTube. Acompanha aí todo domingo, até dia 9 de outubro, tá? Até dia 9 eu vou fazer uma sequência de lives aqui falando muito do chá USD, muito do que tá rolando. Eu vou explicar muito sobre essas linhas aqui, essa linha azul, essa linha vermelha e tal. Então se você quer aprender aí sobre mercado, quer aprender a operar, quer aprender sobre gráfico, vai ser uma grande oportunidade pra você. Então aqui, por exemplo, pra mim, cara, não faz sentido eu zerar. Por isso que eu não zero. Então não faz muito sentido eu zerar esse trade, né? Eu tô buscando uma operação aqui que eu já tenho um take definido. Agora eu coloquei ele pra baixo da linha aqui do 1714, tá? Porque eu vi que era uma linha do semanal aqui pertinho. Depois eu mostro pra vocês. O mercado rompeu, tá vendo? E ele começa a perder força, cara. Faltando um canal pra chegar o meu take. Agora ele tá batendo aqui 23 mil dólares. E ele começa a perder força, faltando um canal pra pegar o meu take. Aqui tem várias situações. Se o mercado voltar, você perder esse fundo, cara, você pode zerar no dedo, né? Pra quem gosta, pra quem quer garantir o lucro. O mercado chegou perto ali, perdeu o fundo, você pode zerar no dedo. Enfim, eu vou mostrar pra vocês uma situação aqui que essa operação eu zerei no dedo. E eu vou mostrar o porquê que eu zerei no dedo. E aí o mercado vai andando, tá vendo? Ele vai chegar, ele vai raspar o meu take. Olha como é que ele raspou o meu take ali agora. Olha como é que ele dá uma esticadinha até o take. Tá batendo 32 mil do alinha agora, tá vendo? 32 mil do alinha. Essa operação durou duas horas e pouco, né? Aí ele começa a retornar, ó. Ele lambeu ali 32 mil do alinha e começa a querer voltar. Voltou pro 23, aí ele começa a cair, ó. Qualquer pessoa aqui teria zerado essa ordem. Olha como ele chega pertinho, ó. E voltou. O meu take tá 17,14,88. E ele volta, e voltou bem, cara. E voltou bem. Isso mostra... Aí ele subiu mais um pouquinho, foi lá nos 31, voltou um pouquinho. Agora voltou bem, tá vendo? 23. Pra quem tava lucrando, 30 e poucos mil. Você tá vendo o mercado derreter aqui, ele derreteu mais, ó. E nem por isso eu zerei o trade, ó. Nem por isso eu zerei a operação. Ele chega perto, ele vai lamber lá de novo. Já deu pra perceber uma característica aqui, né, ó. A gente tava com uma tendência muito bem formada. E essa tendência perdeu força. A partir da minha linha de entrada aqui, o mercado meio que já foi ali dos seus dois níveis. Se você contar ali, né, ele meio que já foi ali perto dos seus dois níveis. E eu sempre falo, né, no segundo nível de onda, o mercado tende a parar. Ele tende a fazer uma maior correção. Por isso que o take de dois níveis, geralmente, é o mais indicado e tal. Mas enfim, dá pra buscar take de várias formas. Isso aí é com cada um. Depois vocês têm que assistir as aulas aí, pra vocês entenderem um pouco sobre esse conceito de take. Mas aqui no caso, eu cheguei cá, pô, 32 mil dólares. E aí o mercado começa a retornar. Só que, cara, eu não vou zerar no dedo, porque o combinado aqui não sai caro, entendeu? O meu combinado pra essa operação era buscar esse take. E não sair no meio do caminho. Mas se eu tenho uma estratégia aqui, e você que tá me assustando assim, Pô, Marcelão, mas se o mercado perder o último fundo aqui, cara, eu saio, eu zero no dedo. Beleza, perfeito, garantiu seu lucro aí, tá tudo certo. A minha estratégia não era essa, entendeu? Então quando ele começa a voltar aqui, eu falo, porra, Se ele perder esse fundo, Marcelão, você zera no dedo? Que é quase uns 50% da onda aí e tal? Não, mas você pode, se quiser, né? Tá tudo certo. Eu, nesse momento aqui, não. O único momento que eu zerei no dedo aqui foi quando o mercado voltou de novo, lambeu o meu take, eu falei, vou zerar, porque se voltar não vale mais a pena ficar na operação. Então é tipo uma aula de como zerar no dedo, né? Quando você pode zerar no dedo ou não? A gente brinca que zerar no dedo é um monte de alface, né? Então vamos lá. Aí o mercado voltou aqui, 26 mil dolinha, tá vendo? Começa a andar mais um pouquinho, lambeu de novo lá. Olha como é que ele vai lá de novo e lambe, ó. 33 mil dólares agora. Lambeu no take de novo. Mas você vê que ele meio que para ali, né? O mercado perdeu força ali, ó. Coincidentemente, aqui eu tenho 50% do canal. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Do mercado chegar, lambeu o meu take e voltar. Porque o take, ele é matematicamente calculado. Guarda esse número aqui, ó. 17, 14, 88, tá? 17, 14, 88. Guarda ele. Ele é muito matematicamente calculado. Então por isso que eu sempre falo, cara, seja generoso e deixa para o santo, entendeu? Porque se você não deixar para o santo, aí se... E se você ficar convertendo aqui vezes 5, cara, aí é mais pressão ainda. 33 mil dólares, pô, é vezes 5, aí 20. A gente está falando de mais de 170 mil reais aqui já nesse trade. Para deixar na mesa, para deixar para lá, porra, 170 paus. Então, vamos ver aqui, ó. E olha aqui que eu passei aqui, rapaziada, ó. Aí começa a voltar, ó. Aí voltou bem a velona vermelha, ó. Aí cai para 23 mil dólares de novo. Imagina, você coloca no comentário se você tem estômago para aguentar isso aqui, ó. Por isso que eu falo, quem corre mais risco... Eu estava correndo o risco aqui de sair no 0 a 0 e deixar esses mais de quase 200 mil reais aí na mesa. Entendeu? Mas eu, graças a correr esse risco, eu consegui chegar no take, entende? Então, por exemplo, tem aquela direcionada perdendo aqui, ó. Eu não vou pensar em venda, porque o mercado para baixo da linha azul... Essa semana respeitou isso lindamente. O mercado para baixo da linha azul, beleza. A gente pensa em venda e tal. Por enquanto aqui, não. A gente só está pensando em compra. Então, na minha cabeça, não tem por que eu largar o trade, entende? Então, eu gosto de segurar a operação até onde eu acredito que ela vai. Então, nesse retornozinho aqui, geralmente, eu não tenho o hábito de zerar. Mas numa situação que nem essa aqui, ó, já perdeu o fundo, tá vendo? Não, você poderia ter zerado e ter mordido ali os 18 mil. Então, para quem que é... Ah, eu quero morder esses 18 mil dólares. Beleza. Mas, cara, concorda? Eu estava ganhando 33. Não vou zerar com 18. Aí eu zero e sai fora. Eu prefiro sair no 0 a 0. Isso é estratégia minha, gente. É um take a stop que eu gosto muito de fazer, né? E aí ele foi... Por isso que eu brinquei, né? A galera, quando eu postei esse trade no Instagram, a galera brincou... Pô, Marcelo, mão de alface, zerou no dedo. Aí eu falei... Calma. Eu vou explicar para vocês por que eu zerei no dedo. Então, você imagina. Você estava ganhando 33 mil dólares aqui. Você está buscando quase 40. Você sabe que o mercado perdeu força, irmão. A tendência de alta não é a mesma. Ela perdeu força. Eu já corri o risco, sabendo que a tendência perdeu força, eu já corri o risco de não zerar aqui, ó, quando ele começa a retornar. Eu já estou no risco de ter deixado essa grana inteira na mesa. Entendeu? Eu já estou nesse risco. Então, para quem correu esse risco aqui de ver o mercado retornar, e não zerou e não saiu da operação, cara, não tem que zerar mais. Para mim, na minha opinião, eu não preciso zerar mais. Só você quer mozeu 17 contas ali, né, para tomar uma pinga e já era. Mas eu, sinceramente, não vejo tanta vantagem em zerar essa operação no dedo quando ele retorna para o fundo. Mas também não tem nada errado com quem faça. Aí ele retorna. Aqui ele chegou a bater 16 mil dólares, irmão. Imagina. A tua cabeça ali já está assim, cara, deu merda. Vou sair no zero a zero. Deixei um carro na mesa ali, quase um apartamento ali na mesa. E já era. Vida que segue. Mas não. Eu me mantive no trade. O trade rolando, olha lá. Aí ele testou. Olha o que eu fiz aqui, ó. Aqui eu já estava acompanhando, ó. Eu já estava medindo um canal aqui. Foi por isso que ele parou. Essa região aqui era 50% de uma linha para outra. Então, o preço para baixo, ele tinha grandes possibilidades de buscar o meu zero a zero mesmo. Já estava meio que no meio do caminho aqui. O mercado testou esse 50%. Então, esse 50% passou a ser a minha referência. Aí você olha e fala. Porra, mano. Eu vou sair quando perder um fundo. Beleza. Está tudo certo. Mas eu segurei. Então, eu vou acompanhando pelas regiões. Quando está voltando aqui, é isso que me deixa... Independente se vai derreter ou não, eu já não vou sair mesmo. Vou manter. Mas essas regiões aqui, eu vou mapeando elas, ó. Tudo em graça que é minha, ó. Elas vão me deixando mais tranquilo, entendeu? Eu percebo que o mercado chegou em uma região de 50% e os vendedores perderam força. E aí os vendedores perdem força. O que isso pode rolar, porra? Pode acontecer de o mercado retornar. Então, toda vez que ele volta para o canal acima, a gente começa a ficar mais próximo do nosso take, entendeu? E ele começou a dançar aqui para cima, para baixo, para cima e para baixo, até voltar. Olha que bonito esse trade, cara. Segurei legal. Se tem uma coisa que eu não fui nesse trade aqui, foi mão de alface. Então, para a galera que estava lá no Instagram, lá. Ah, mas você não foi mão de alface, não sei o quê. Porque está aqui a resposta. Se você falar que eu fui mão de alface nesse trade aqui, você está louco, irmão. Imagina, 33 para 16, 15 mil dolinho. Mais de 100 mil reais na mesa já. E a chance de sair no zero a zero, né? Aí ele começa a retornar, está vendo? Testou, testou de novo ali. Ele vai voltar de novo aqui, por supor. Voltou para o canal de novo. Volta para dentro. Volta para os 20. Volta para dentro de novo, olha lá. Caiu, aí ele retorna. Aqui eu estou sempre acompanhando o GBP, o USD e o Eurodola. Está vendo que eu sempre coloco aqui, ó. Eu sempre estou colocando aqui também, né? Eles vão ver a tela, eu colocando o GBP, o USD e o Eurodola. Eu estou sempre acompanhando. Porque geralmente GBP, o USD e o Eurodola começam a gritar antes, entendeu? E eu estou comprado ali, eu falo, pô, GBP, o USD e o Eurodola disparando. Já o USD está segurando aqui, eu estou comprado. Então, vamos continuar comprado. Foi um parâmetro que eu utilizei para não zerar aquela operação também, para não sair da ordem e ficar mais tranquilo. Ali está no zero a zero. Voltou aqui, ó, 15 mil dolinha. Aqui voltou a derreter, ó. Nessa segunda onda aqui, cara, a gente tinha todas as condições de sair no zero a zero. Já tínhamos aqui um topo mais baixo que o topo anterior. Já não existia mais dúvida que essa tendência perdeu força. Então, depois de todo esse quadro aqui, você não tenha dúvida. Se ele perdesse esse fundo, era zero a zero. Aí o cara, ah, eu quero morder pelo menos os 10 mil dólares que sobrar ali, eu vou morder. Beleza, vai lá e morde. Não foi o que você esperava, saiu e já era. Marcelão seguiu firme e forte aqui, ó. Para quem oscilou 33, você vê o trade cair pela metade, né, cara? Aqui eu estou com 15 mil dólares já. E aí, meu filho, ele cai mais um pouquinho e vai disparando, está vendo? Vai disparando, vai disparando, vai disparando, vai subindo. Aí quando ele rompe essa linha, né? Quando ele rompeu esse canal para cima, a gente praticamente já não tem mais dúvidas, né? Que o mercado vai chegar ali perto do take, ó. A gente está com 29 mil dolinha agora, 28 mil dolinha. Está vendo que ele vai perdendo a linha aqui, ó? Quando ele rompe essa linha, cara, ele já foi lá embaixo no 50. Ele volta para uma região nova, rompe essa região nova. Então é óbvio que ele vai no take, né? Então é óbvio que ele está chegando ali bem perto do take. Olha o GBP, o FD disparando, né? Ali ainda, a gente correu o risco... Olha lá, ele subiu. Ali ainda, a gente correu o risco dele lamber aqui esse topo e começar a voltar, cara. Aqui é a tomada de decisão. Qual foi a minha tomada? Eu falei, porra, quando ele lamber o take, eu saio. Cara, vocês perceberam que eu não zerei no dedo no retorno. Quando ele estava aqui, eu não zerei no dedo. Era a minha estratégia, era não zerar no dedo. Era take ou stop. Essa era a minha estratégia, take ou stop. Mas quando ele retorna para perto do take de novo, eu falo, cara, eu não tenho porquê agora segurar esse trade aí no take. Então eu não vou correr mais o risco dele voltar. E agora ele está ali arredondando 39 mil dolinha, está vendo? 39 e pouco. Ali eu já vou dar uma zerada, 39,250, está vendo? E vocês vão ver que foi bom eu ter zerado. Guarda esse número, 1714,88. Ali batendo quase 40 mil dólares, um pouco mais de 200 mil reais. 39 mil dolinha. Conta live, né, fi? Porque Marcelo é cabuloso, né? Conta live. Marcelo é sinistro. 39 pau. E aí eu vou zerar no dedo ali. Como vocês podem perceber, eu vou pegar o boleto ali, vou dar uma zerada. No mercado não, bem naquele takezinho, bem perto, está vendo? Ali você já pode sair. Ali você já pode zerar no dedo, já pode encerrar a operação, já pode dar para o terminado, né? Porque o mercado está lambendo o seu take. Não tem por que você segurar o trade e correr o risco do mercado retornar. Então a gente vem, fecha a ordem com 39 mil dólares, quase 40 mil dólares aí. Deu 204 mil reais, convertendo para o dia aí, né? E olha a grande vantagem de eu ter saído. O mercado começa a voltar. Depois ele passou um pouquinho, tá? Ele passou um pouquinho, mas ele começa a voltar. E volta forte, ó. Olha lá. Olha lá, ele voltando. Está vendo? Então ele voltou ali. Então assim, para mim ali era um momento, cara. Porque era uma resistência importante. Se eu não tivesse saído, não tinha ativado o take e o mercado tinha voltado. Só que depois ele bateu e acabou voltando para o take. Então ia ser take do mesmo jeito. Mas ele poderia ter lambido o meu take ali e ter voltado para baixo. Então numa dessas, se você está acompanhando, beleza. Vai lá e executa. Se você não está acompanhando, é take ou stop mesmo ou já era. É até melhor para não fazer cagada. Então vocês perceberam aqui, cara. O que fez eu chegar ao take foi a estratégia, irmão. Foi não ter mudado a minha estratégia que eu tracei lá no meio do caminho. 17,14.88, né? Vamos ver aqui no meu MetaTrader agora. Olha o 17,14 ali, ó. Aquele aqui, ó. Ele estava aqui, ó. 17,14 aqui, ó. Onde eu estava com o meu take ali, ó. Então ele estava um pouquinho mais para baixo ali, né? Olha onde estava o meu take ali, mais ou menos, ó. Olha que tinha uma região. Aqui são as linhas em azul, está vendo? Para cima dela eu estou pensando em mais comprado, paro de pensar em venda. Quando ela retorna para baixo eu começo a pensar em venda. As linhas em azul me ajudam muito a mapear no semanal. Eu estou dando algumas aulas, né? Falando sobre isso e tal. Vai acompanhando aí. E aí foi o primeiro, foi esse take aí de 204 mil reais, né? Foi uma bela operação. E vocês podem perceber que a minha aposta, olha como o mercado, gente. Essa semana, semanal, ó. Olha o grau semanal. As linhas em azul são marcações do semanal. Eu peguei essa referência, né? Que é a minha velona vermelha. Fatiei essa vela para baixo. Então eu vim fatiando ela. Vai vendo meus vídeos aí para você aprender como é que fatia. Vim fatiando a vela. E aí lá do M15 eu tenho boas regiões. Regiões de ouro. Essas linhas me ajudam a entender se a semana está puxando para a força compradora, para a força vendedora. E olha que lindo, cara. Ping pong, ó. Olha como é que... Rompe a linha, ó. Eu busco a outra, está vendo? Rompe a linha e eu busco a outra, ó. Né? Rompeu para baixo, ó. Eu busco a outra, ó. Ping pong, ó. Certinho. Você é louco. E agora o mercado está aqui, né? Próximo ao 17.05. Próxima abertura da semana. Se você perceber, essa semana não foi uma semana fácil. Foi uma semana até complicada. Não foi uma semana... Se você olhar a vela da semana, é quase um 2Gzinho ali fechando. Né? A gente está com o preço agora. Quinta-feira, o preço agora está quase no preço de abertura. Mas mesmo assim, para a galera que opera a FaiMate, foi foda. Foi legal para caramba. A galera começou a lucrar e tal. Me marcaram bastante no Instagram. Galera lucrando bastante aí com a FaiMate. Então, para a galera que opera a FaiMate, foi uma semana tranquila. Eu fiz três entradas fantásticas. Fiz três entradas muito boas. Essa aqui é uma delas. As três entradas foram baseadas nessas linhas, buscando uma determinada região. Acompanhando com muita calma quando ele estava ali em força compradora. Quando ele ia entrar de novo em força vendedora. Enfim, foi bem interessante. Esse vídeo, ele fica como uma ideia de comportamental. Onde que você pode zerar no dedo, se você vê ele voltando. Se você viu que chegou perto do seu take ali e voltou. Mesmo assim, você segurou. Quando voltar de novo, você vai lá, você sai. Não precisa esperar o mercado, né? Bater no take. Enfim, se você não confia tanto que vai bater. Se você tem aquele medo ali. Pô, será que vai voltar de novo? Como você percebeu? A tendência ali começou a perder força, né? Então, uma operação que acabou fazendo um pouco mais de sentido. Embora o mercado subiu bem mais depois. Então, tem que prestar muita atenção nessas linhas. Que é, geralmente, na hora que eles podem começar a querer voltar. Né? Ele foi mais... Ele subiu mais depois ainda. Subiu, porra. Subiu mais... 1.200 pontos, cara. Depois caiu mais uma cacetada, entendeu? Hoje eu peguei mais uma venda aqui dentro. De uma linha pra outra. E é isso. Bela operação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o like aí. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Pô, grande aula pra vocês aí. Acompanhe as aulas de domingo. Todo domingo. Agora, até dia 9 de outubro. Eu vou estar aqui falando pro Shaw SD. É uma grande oportunidade pra não só aprender. Não só aprender. Mas uma grande oportunidade também pra você que é esperto. Lucrar um pouquinho e fazer algum aí durante a semana no Shaw SD. E chegar muito mais esperto pra operar o Shaw SD. Beleza? Eu vejo vocês aí lá no próximo vídeo. Valeu. Tê!